Sempre sou Eu vivo procurando alguém Que sofra como eu também E não consigo achar ninguém Sempre sou E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Oh, ilumina um teatro sem cor Oh, onde estou desempenhando papel Oh, de palhaço do amor Sempre sou Sempre sou E a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim A música Luz Negra É uma música do Nelson Cavaquinho Eu escolhi essa música Para homenagear minha mãe Ela gostava muito dessa música Inclusive ela sempre pedia Para que eu cantasse essa música Então por isso eu escolhi ela Porque eu estava fazendo uma música Que era relacionada ao meu pai E a outra então relacionada à minha mãe E a outra então relacionada à minha mãe